Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui hoje com vocês trazendo a solução de uma suspensão a ar da Land Rover. Suspensão essa aqui no mercado traz muito problema. Se inscreva no canal. Esse carro roda exatamente 70, 80 mil quilômetros e dá problema na bolsa. Pesquisando as peças no mercado, foi constatado nos Estados Unidos, importou-se duas bolsas da suspensão dianteira desse veículo. Durou exatamente uma semana, voltou a ter o problema do carro. No mercado nacional, conseguimos achar um fabricante de bolsas que faz esse reparo na suspensão. Montamos vários veículos já, que não tivemos mais problema com a suspensão. Vocês vão ver, você andando com o carro, a luz da suspensão fica dando acesa e esse carro, de manhã cedo, ele fica totalmente arreado. Por quê? A bolsa, ela vaza, ela rompe a borracha e vaza todo o ar do sistema. Quando você tem o veículo ligado, ele vai ficar corrigindo automaticamente o tempo todo. Normalmente, à noite, você desliga o veículo, ele vai ter a tendência de ficar totalmente abaixado. São vários veículos hoje no mercado que usam sistema de bolsa pneumática. Como vocês podem ver, após o reparo, solucionou o problema com custo baixíssimo em relação a um conjunto novo. Foi um décimo do preço que teria que importar os amortecedores junto com a bolsa. Ainda bem que no mercado tem pessoas qualificadas que fazem a peça.